Música 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 Pepino, você deu uma crescida desde a última vez que nós nos vimos Hehehehe, eles crescem tão rápido Hum, você tá um pouco diferente Mas tá tudo bem, porque todo mundo é diferente e devemos aceitar isso O que? Você quer provar isso? Hum, mas ninguém quis comer isso Hum Tudo bem, pode ficar pra você Uau, vejam só Finalmente alguém não vomitou com a minha comida Ih, haha Hehehe Uh, uau, 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 uau Uh Você é tão legal, Pepino Agora você é o meu melhor amigo Uau, 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 uau Uma dublagem da Lua cacete produções Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais, valeu!